Durante muito tempo eu fiquei malinho focado na mola e mandei lixar essa cena de relações Não posso mentira, malinho focado na mola e não era mim Então não era por mal, you know, I wanna Fim de novembro, às vezes faz frio, às vezes faz calor Eu nunca disse eu te amo, eu só te chamei de amor Não devia ter te dado o cartão, nem sequer o pino cold Queres competir, atenção, tu queres ser o leilão Queres fazer posts no Instagram e nem sequer pelo dou Eu tenho mola pra nós dois e como aquela vez que eu fiz um voo de transição em Paris E tava pra tropeçar uma loira de olhos claros, disse cuidado, tu queres atenção Eu disse pra apresentar a via, é bonito Dizes que as dicas, queres vender o teu pé bonito Tás muito busy em usar o meu network E só é engraçado pra uma criança tipo Cartoon Network Quando é uma gala até organizas a roupa, quando é um evento de família Sempre estás ocupada com coisas, guardião Tu nem danças, mas baby, estás a partir a loiça Tipo Michael Jackson, Billie Jean, não vou assumir a moça Quase punho o joelho no chão, queria pedir a moça Mas tava de branco, não queria sujar a minha roupa No mesmo dia assinei um contrato de seis zeros Tu assinaste a gorjeta da conta, três zeros Certo parabéns baby, nós somos milionários Parabéns baby, próxima paragem Dubai Parabéns baby, eu quero um novo carro Parabéns baby, novas unhas, novo cabelo, novas amigas Parabéns baby, na matola eu não quero viver, é longe da cidade Parabéns o mundo, já podes me dar Parabéns baby Vindo novembro, as vezes faz frio, as vezes faz calor Muitos meus niggas já tão a casar Antes de ter casa, mas quem sou eu pra julgar? Eles têm amor, eu tenho a estrada, eu tô no quarto a acasalar Com uma bad e que só sabe o meu primeiro nome, porque viu no Google Eu tô no topo, solidário, mas pela paz eu desvio, tudo sou capaz desse estilo de campo Isso não Fim de novembro, as vezes faz frio, as vezes faz calor Nessa altura as solteiras sentem mais calor Nessa altura as malandras tão me a chamar de amor Cada vida que eu pego, só tô a aumentar a dor Yeah, you already know what I'm talking about One time, two time, one time, one time, one time, one time, one time